Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá começar mais um momento onde a gente vai aprender um montão de coisas bem legais. Então vamos lá começar nossa aula de hoje na área de Matemática e Ciências da Natureza. E o nosso tema é sons dos materiais e semelhanças e diferenças entre os objetos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, a gente vai iniciar, tá? Com uma pergunta aí. Você gosta de ouvir música? Vocês gostam aí de ouvir música? Quem gosta de ouvir música? Levanta aí a mão para prover. Muito bem, então a prova é colocar agora, tá? Um vídeozinho. A gente vai ouvir o pedacinho aí de uma música e eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? Porque depois eu vou querer saber se vocês já ouviram esse tipo de música que a prova vai colocar agora, tá? Então deixa a prova passar aqui, tá? Então, a prova vai colocar a música. Fiquem bem atentos, tá? Tá? Tchau. 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 os sons produzidos por esses instrumentos musicais. Você gosta, né? Você, meu aluno aí do segundo ano, já ouviu, gosta de músicas instrumentais? Conta aí para mim, tá? Você conhece algum dos instrumentos que apareceram lá no vídeo? Lá apareceram vários, né? Então, tem um ali que é bem popular, que é o violão, né? O violão, ele está presente aí na maioria das músicas, né? Então, o violão é um instrumento bem conhecido. Como foi que os sons foram produzidos aí nesse vídeo? E aí, como os sons foram produzidos ali? Foi através de quê? O que é que aquelas pessoas estavam usando ali para produzir os sons? Os instrumentos musicais, né? Mas será que nós só podemos produzir os sons através dos instrumentos musicais? Ou será que nós conseguimos produzir sons através de outros meios também? O que é que vocês me dizem? E aí? Será que a gente consegue produzir sons com outros meios, ou somente com os instrumentos musicais? Então, para ajudar, né? A responder essa pergunta, nós vamos fazer a nossa experiência. Então, vamos lá? Então, segundo ano, vamos ver que a gente tem aqui nessa mesa, olha lá, os objetos que estão aparecendo também para vocês aí, né? Na tela, então, a colher de sopa, tá? A colher de pau, o copo de livro e o livro, tá? Bom, esse livro é um pouco mais grosso, certo? Segundo ano, será que a gente consegue fazer som com esses objetos aqui? Porque a pergunta que eu tinha feito anteriormente foi, será que a gente produz som somente com os instrumentos musicais? Ou a gente consegue tirar som aí de outras coisas? Então, olha lá, será que a gente tira aqui desses objetos? Então, vamos começar com o livro. O livro, só da gente passar a folha, será que vocês conseguem ouvir? A gente já conseguiu ouvir um som aqui, né? Mas se eu usar os objetos juntos, como será que ficam esses sons? Então, vamos primeiro, a colher de pau aqui no livro. Esse som foi forte ou fraco? Ó, é um som forte, né? Será que é longo ou será que é curto? Ele é forte. E é longo ou curto? É um som, ó, mais longo, né? Será que é grave ou será que é agudo? Você já sabe o que é grave ou agudo? Se não, daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Ó, mas é um som aqui um pouco mais grave, tá? Se eu usar agora a colher de sopa no livro, e aí, vamos ver? Também é um som mais grave, um som mais longo, né? Olha lá, um som mais forte. E o copo? Olha lá, é um som mais grave, mas é um som mais curto, né? Ó, ele é mais curto que os outros, tá? E se eu bater? Agora aqui tem que ter cuidado com o vidro, tá? Segundo ano, se for fazer essa experiência em casa, pede ajuda aí o papai e a mamãe. Se eu for fazer aqui, ó, a colher de pau com o copo, ó, vamos ver o que acontece? Devagar também, para não quebrar. Será que é mais forte ou mais fraco, ó? Ó, a depender também da força que eu colocar, essa aqui pode influenciar. Se eu bater devagar, é um som mais fraco. Mas se eu bater mais forte, ó, é um som mais forte, tá? E é um som um pouco mais agudo, né? Do que esse som aqui. Esse daqui estava mais grave, ó. E é um som um pouco longo, ó. A gente demora um tempinho ouvindo, né? E se eu usar agora a colher com esse copo, ó? Olha lá. É um som mais longo. Eu demoro mais tempo ouvindo. É um som forte, ó. E outra coisa. É um som mais agudo. O mais agudo de todos aqui, ó. É essa colher no copo, tá? Olha lá. Tá? E se eu usar as duas colheres? O que será que vai acontecer? Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. É um som bem forte, né? Mas é mais grave do que se eu usar essa colher nesse copo. Esse daqui é mais agudo, né? Ó. É um som mais agudo, tá? E é um som um pouco mais fraco do que essa colher nesse copo, né? Esse daqui tem um som mais forte. Então, vocês viram como a gente conseguiu fazer som aqui com esses, né, objetos? Então, a gente consegue fazer som com os objetos. E outra coisa que a prova vai mostrar. A gente também faz o som com o nosso corpo. Olha lá. Que som é esse? É o som de quê? O som da palma, ó. Com as nossas mãos. A gente usando, ó. Uma parte do nosso corpo pra fazer som. A gente consegue fazer vários sons com o nosso corpo. Não temos somente o som da palma. Tá? Temos outros sons. Olha lá. Outro som que a gente consegue produzir. É através da nossa fala. Com a nossa boca. Olha lá. A gente não ouve a gente conversando. A gente não ouve a nossa própria voz. E a voz das outras pessoas aqui. A gente também está produzindo som. Tá bom? Então, conseguiram perceber que a gente pode produzir sons aí de diversas maneiras. Tá? Então, não é só com os instrumentos musicais, não. A gente produz até com objetos. Tá bom? Então, vamos lá continuar nossa aula. E aí, segundo ano, gostaram da nossa espécie? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência, né? Que a gente fez. Então, a gente usou ali vários objetos, né? Pra fazer o som. E aí, eu queria saber. Vocês lembram ainda quais foram os objetos ali que tinham o som ali mais forte? Então, o mais forte de todos, né? Foi quando a gente bateu ali a colher de sopa no copo. Tinha um som bem forte, né? E o mais fraco? Então, o mais fraco foi quando a gente bateu ali a colher de pau e a colher de sopa, né? O mais grave foram os sons que a gente retirou da onde? Do livro, né? Todos os objetos que a gente bateu no livro, a gente conseguiu retirar ali alguns sons mais graves, tá? E o mais agudo? Qual foi mesmo o som mais agudo que a gente discutiu ali na nossa experiência? Qual foi o som mais agudo? Foi quando a gente bateu ali a colher de sopa no copo. Além de ser o mais agudo, ele também foi o mais forte, né? E também um som muito longo. A gente bate e depois que a gente para de bater, a gente ainda continua ouvindo ali mais um pouquinho, né? Esse também foi um dos sons mais longos. E qual terá sido o som mais curto? O som mais curto ali foi o da colher de pau, né? A colher de sopa com a colher de pau, tá? Então, o som, ele tem várias características. Ele pode ser grave, agudo, forte, fraco, longo, curto. E isso vai depender também de alguns fatores, tá? Quais são esses fatores pró? A força que a gente aplica. Lembra quando a pró estava batendo? A colher de pau no copo. Lembram disso? A pró bateu a colher de pau no copo. E teve uma hora que a pró falou assim, se eu bater com mais força, esse som vai sair mais forte. Se eu diminuir a força, o som sai mais fraco. Então, o som, essas características do som também vão depender muito da força que a gente está usando, tá? Vão depender também do material que a gente está usando. Então, o vidro ali com o metal tem um som mais forte do que o vidro com a madeira, tá? Então, são fatores aí que podem influenciar na hora da gente fazer o som, tá bom? Agora, para facilitar vocês também de entender mais o que é que é grave, o que é que é agudo. Lembra que a pró estava perguntando o que é um som grave, o que é um som agudo? Então, a pró vai mostrar para vocês dois instrumentos musicais. Um que produz o som mais agudo e um que produz o som mais grave. O primeiro que a gente vai ver é o violino. Então, a gente vai ouvir o som do violino e vai descobrir se ele é mais grave ou mais agudo. Vamos lá? Conseguiram, segundo ano, ver o som do violino como é? Então, esse foi o som do violino, tá? Eu agora vou botar o som de um outro instrumento musical que se chama tuba. E aí, depois que a gente ouvir, a gente vai ver qual é mais grave e qual é o mais agudo, tá bom? Então, deixa a pró colocar aqui o da tuba. Vamos perceber aí o som da tuba. Qual vocês acham que é um som mais grave e qual é o mais agudo? O som da tuba, ele é mais grave ou mais agudo do que o do violino? E aí, o som do violino é um som mais agudo, tá? Um som mais agudo. E o som da tuba é um som mais grave. Olha lá o som agudo do violino, tá? Que a gente já estava ouvindo. Deixa a pró-cola. Olha lá. Olha lá. E o som, né, da tuba, que a gente também já estava ouvindo que é o som grave. Então, o som grave ali da tuba, tá? Nossa voz também, a gente tem ali as vozes que também podem ser mais graves ou mais agudas, tá? Deixa a pró tirar aqui esse vídeo. Podem ser mais graves ou mais agudas. Então, alguns exemplos aí de cantores que têm voz, né, aguda. É Sandy, tá? Quem aí conhece Sandy? Olha lá. A pró até trouxe aqui Sandy cantando um pouquinho pra vocês perceberem como a voz dela é mais aguda, tá? Deixa a pró botar aqui o tempo certinho e também aumentar o volume. Conseguiram perceber como a voz de Sandy é mais aguda? Outro cantor que também, deixa a pró colocar aqui, tem a voz aí mais aguda é Luan Santana, que é bem conhecido, né? A pró também trouxe aqui, ó, Luan Santana cantando um pouquinho. Deixa a pró colocar só aqui o tempo e aumentar aqui o volume. Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio já passou da silêncio Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música 3 Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho, pesadelo E quando acordar eu tô aí Conseguiram perceber como a voz é de Luan, assim como a voz de Sandy é uma voz mais aguda? Agora a gente vai ver exemplos aqui, ó, de vozes graves, tá? Então a gente tem aqui, ó, no feminino, a gente tem vários representantes, ó, Marília Mendonça, Paula Fernandes E a pró trouxe hoje pra vocês Roberta Miranda Então vamos ver aqui como é a voz Ela tá aqui cantando junto com Michel Teló, tá? Mas vamos ouvir a voz de Roberta Miranda Acordei, não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Viram? E a gente também tem a voz grave, olha lá Masculina Que a Pró vai colocar aqui Exemplo aqui, ó, da dupla Jades e Jadison A Pró também trouxe aqui um vídeo Vou só colocar o tempo aqui, tá? Pra gente ouvir a voz Mais grave aí De Jades e Jadison Tá bom? Então vamos Deixa pra colocar o volume Pra gente ouvir, ó Conseguiram perceber como essa voz é mais grave do que a de Luan Santana, que é mais aguda? Então conseguiram perceber aí o que é grave e o que é agudo, né? Tanto na questão aí dos instrumentos, do som, como no som da voz? Muito bem, segundo ano Então vamos dar aí prosseguimento à nossa aula, né? Então observem agora Esses são os objetos que nós utilizamos lá na nossa experiência, né? E a gente observando Será que esses objetos têm alguma coisa aí de parecido, né? Nas características deles, aí O que é que vocês acham? Por exemplo, no formato Será que esse livro aqui Olha lá, a capa desse livro Essa parte marrom aqui Lembra aí Alguma figura geométrica que nós já estudamos? Que a gente está considerando só a parte marrom Ela lembra aí, né? O retângulo, tá? A boca do copo A boca do copo Ela lembra aí Um formato mais circular, tá? Bom, além disso O que é que a gente pode falar mais sobre esses objetos? A gente pode falar, né? Dos materiais Nós temos composição diferente aí Então o metal, né? O vidro O papel Que são materiais aí Que nós já vimos que também tem um tempo aí De decomposição Diferente na natureza Certo? Olha lá A gente agora, segundo ano Vai formar Alguns grupos com esses objetos Então o grupo dos objetos maiores e dos objetos menores Para isso a gente vai usar Tanto os objetos da experiência Como os objetos A gente vai completar com outros objetos Então objetos maiores da nossa experiência Foram o que? Ali a colher de pau E o livro Agora Para a gente Completar aí O que é que a gente pode botar aí? As cadeiras Ali são objetos grandes Esse brinquedo aí Que é uma geladeira Que tem 50 centímetros E os objetos menores Foram a colher de sopa Que é um objeto menor O copo E a gente pode completar ali Com o ioiô E um óculos, né? Um óculosinho de sol infantil Tá? E agora A gente vai, ó Ver Fazer a estimativa Quanto será Que mede cada objeto? Então vamos ver Colocar na tela Para o segundo ano Visualizar melhor Então olhando essa colher de pau Quanto será que ela mede? Então vamos estimar aqui, né? Olhando aqui Será que ela mede Uns 18 centímetros? Então vamos imaginar que sim E agora a gente vai medir A Pro trouxe uma fita métrica Segundo ano Ela é muito maior 18 centímetros? Não Ela mediu aqui, ó 36 centímetros E o livro Será que mede quanto? A gente aqui vai ver Só a altura do livro Tá? O comprimento Certo? Será que ela é maior Menor que a colher? Então Eu vou chutar aqui 20 centímetros Tá? Vamos medir agora Para ver se tem Tem mais de 20 centímetros Ó Segundo ano Deixa eu ver se vocês Conseguem visualizar 28 centímetros Ó O comprimento do livro A colher menor Será que tem 10 centímetros? Vamos ver A Pro não tá acertando nenhum A segundo ano 20 centímetros Ó A colher de sopa E o copo? Acho que o copo tem uns 20 centímetros, né? Vamos ver se tem 20 mesmo 14 centímetros 14 centímetros Então É um objeto pequeno Então os menores, né? O copo e a colher de sopa E os maiores O livro E a colher de pau E agora Segundo ano Vamos para as nossas atividades, né? Para os nossos probleminhas Então A gente vai começar aqui Medindo utensílios A gente vai imaginar A gente pegou aqui uma medida, né? Que não é a medida Que a gente fez agora Na nossa prática É uma medida imaginária, tá bom? Se a colher de pau mede 15 centímetros E a colher de sopa mede 8 centímetros Qual é a diferença de tamanho entre elas? Olha lá, na régua A colher de sopa com 8 centímetros E a colher de pau aí com 15 centímetros Como é que eu posso resolver, Pró? Olha lá A Pró colocou a setinha Aqui no número 8 Por que Pró que a setinha Está aqui no número 8? Esse número 8 marca O tamanho da colher, ó De sopa E aí A gente vai começar a contar A partir do 9 até 15 Tá? Que 15 é o tamanho da colher de pau Então vamos contar, ó 1 2 3 4 5 6 7 Então a gente contou aí 7 vezes Então a diferença entre o tamanho da colher de pau E da colher de sopa Olha lá É de 7 centímetros, tá bom? Mais um probleminha aí Para o segundo ano me ajudar a resolver Michelle e Cristiane estão utilizando uma trena Para saber a altura de cada uma Cristiane mede 1 metro e 70 Tá? 1 metro e 70 centímetros E Michelle mede 1 metro e 65 centímetros Lembrando que nesses casos Um instrumento Que nós utilizamos aí, né? Para medir a altura O mais utilizado é a trena Porque a trena consegue medir alturas, comprimentos maiores. A régua que a gente utilizou no probleminha anterior, por exemplo, ela mede comprimentos menores, como centímetros. A colher, uma colher de pau é menor do que uma pessoa. Ela mede centímetros, é diferente de uma pessoa que vai medir metros. Metro é uma medida maior do que centímetro. Lembram disso que a Pró já falou? Então, lá nos centímetros a gente usou a régua. Aqui nos metros a gente vai usar a trena. E lá também, nos centímetros, a Pró usou uma fita métrica. Lembram que a Pró já falou sobre a fita métrica? Que é muito utilizada, principalmente aí na costura. E a Pró tinha uma fita métrica e usou para medir ali os objetos. Tá bom? Então, como é que a gente pode fazer, Pró? Olha lá. A gente dividiu em quadrinhos. Como Michele tem 1,65, a Pró contou a partir do 1,66 até 1,70, que é a altura de Cristiane. Cada quadrinho desse vale um centímetro. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença entre elas é de quanto? 5 centímetros. A Pró seguiu a sequência aqui do 1,66, 1,67, 1,68, 1,69 e 1,70. Cada quadrinho desse mede um centímetro. Tá bom? Olha lá. Deixa a Pró colocar aqui para vocês entenderem. Para a confecção de uma roupa, uma costureira tem 4 metros de tecido. Ela irá utilizar apenas 2 metros de tecido. Quantos tecidos sobrarão? A Pró pegou aqui, ó, tecidos de 1 metro. Cada tecido desse tem 1 metro, ó. E a Pró colocou aqui 4 vezes, representando os 4 metros, ó. 1, 2, 3, 4. Desses 4 metros, ela vai usar só 2 metros. E aí, quanto vai sobrar? Então, a gente vai marcar aqui, ó, os tecidos que ela vai usar. Então, ela usou 2 metros, ó. Como cada um tem 1 metro, 1 metro, 2 metros, ela usou. Quantos metros sobraram aqui, se cada um aqui tem 1 metro? Conta aqui com a Pró. 1, 2. Então, ó, sobrarão 2 metros, tá? Pró, qual instrumento ela pode usar aí para medir esse tecido de 4 metros? Ela pode usar uma trena, tá? Para medir como é maior, tá? Pode usar uma trena que vai ajudar ela bastante, certo? E aí, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje foi uma aula bem legal, bem diferente, né? A gente viu um monte de coisas legais, a gente entendeu aí o que é o som, como é que o som é produzido, tá? Que o som, né, ele é produzido não só por instrumentos musicais, mas até mesmo pela voz. Que o som tem características, né? Que ele pode ser longo, curto, grave, agudo, enfim. A gente aprendeu um monte de coisa aí sobre o som, tá? E aquelas recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Segundo ano, se por algum acaso ainda ficou alguma dúvida a respeito do que foi dito nessa aula, vocês podem ir lá no YouTube, no canal da Secretaria de Educação, na playlist do segundo ano, assistir novamente essa aula para tirar essa dúvida. Ou você pode também perguntar, tirar essa dúvida com seu professor na escola, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!